Estava sentadão lá, tranquilo, né, e assisti na TV. Daí eu fiquei parceiro que nem Gans, mas fiquei alegre, uma alegria que nem Gans em Taripa de Açúdida. Ah, eu vou ficar com o dinheiro, né, dinheiro. É, eu vou pagar umas continhas e botar um pouco na poupança, né, isso aí. E continuar comprando. E eu quero jogar de novo, quero ver se ganhe mais dinheiro. Fiquei mais gordinha, pelo menos, com a minha neta, com as minhas netinhas. É, que eu tava muito sentida que eu não ia poder dar nada pra elas, mas agora nós vamos poder, se Deus quiser. Hoje eu já comprei de novo, quero ver se eu ganho até o ano que vem, eu acho que eu vou ganhar. Qual é a satisfação de vender outro legal pra ela? Olha, é imensa, principalmente quando a gente vê o tipo de pessoa que recebe o prêmio, que é uma pessoa que precisa, que é uma pessoa que necessita. O senhor tá feliz? Muito, demais, demais. Qual é a sua pessoa que já foi aqui? Menino, eu não lembro. Me ajuda, amigo. Vários? Vários? Dessa vez foram dois, né, só essa semana. Banca da Ana na Praça Dante Alighieri, com certeza. Triga, o Tieta, Tieta do Sul! É! Vários! 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 AAA!